Aqui em Teresina, a Polícia Civil, através do Departamento de Repreensão às Ações Criminosas Organizadas, o Draco, com apoio da Diretoria de Inteligência e da Secretaria de Segurança Pública, junto com a Polícia Militar, deflagrou a Operação Draco 97, com o objetivo de dar cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão em desfavor de membros de uma organização criminosa que atuavam na Zona Sul da capital. 4 pessoas foram presas e foram apreendidos droga, arma, veículos e munições. No sítio foram encontrados, o que a gente está vendo aí nas imagens, 200 galos avaliados em cerca de 500 mil reais. Os animais eram utilizados em uma rinha que funcionava como fonte de arrecadação para subsidiar a organização criminosa. Os presos foram conduzidos à sede da Draco para prestar depoimento e foram encaminhados na sequência para a central de flagrantes.